O PSD hoje tomou conhecimento de uma série de propostas de alteração à lei eleitoral pelo secretário-geral do Partido Socialista. O PSD também tem conhecimento que o Partido Socialista está, portanto, em campanha eleitoral para um ato eleitoral interno de escolha do candidato a primeiro-ministro. Teve também, logo de seguida, conhecimento que essas propostas não são consensuais entre os candidatos, por isso o PSD só nos resta esperar pelo próximo dia 28, pelas eleições internas e então, a partir daí, saber o que é que o PS pensa na realidade e depois do próprio PS consensualizado entre as várias partes aquilo que é a opinião própria do PS e aquilo que pretende bem em relação à lei eleitoral. Independentemente, Sousa, mas independentemente das eleições dia 28 e de qual é o PS que vai vingar, há uma proposta que deu entrada no Parlamento e vai começar a ser discutida com um prazo, permita-me só, com um prazo inclusivamente bastante curto. A questão que se coloca é que não há consenso dentro do Partido Socialista, as propostas que hoje vão ser entregues ou que vão ser entregues durante os próximos dias poderão ser aquelas que o candidato que ganhar não reconhece e que não se revê nelas, portanto, só nos resta a nós, Partido Social Democrático, todos os portugueses conhecem a nossa posição sobre a reforma da lei eleitoral, sobre a reforma do sistema político, portanto, ao Partido Social Democrático só resta esperar pelos resultados da eleição de candidato a primeiro-ministro e, portanto, das eleições internas, de todo este processo interno de consolidação do Partido Socialista e a partir daí, então, nós tomaremos as nossas posições, sendo que, como já referi, as nossas propostas são conhecidas. Sr. Tomás, em teoria, agrada-lhe a ideia de cada português poder escolher, em teoria, de um português poder escolher o seu deputado? Sem saber qual é a posição final do Partido Socialista, o Partido Social Democrático não comenta esta expressão. Temos de saber qual é a posição final. A questão principal é que não há consenso entre os candidatos do Partido Socialista. O Dr. António Costa diz uma coisa, o Dr. António José Segura diz outra. Portanto, o PSD terá que esperar, obrigatoriamente, pelo próximo dia 28, pelas eleições, para saber qual é, afinal, o Partido Socialista, qual é a posição do Partido Socialista que vai vingar e aquela com que nós poderemos negociar e trabalhar. Muito obrigado. Significa que, com esse fundamento, até dia 28, o PSD não se vai manifestar em relação a propostas que possam surgir do PSD. As nossas propostas, há uma moção, se lerem a moção, a moção que o Dr. Pedro Passos Coelho levou ao último Congresso, está lá bem explícito aquilo que o PSD pretende para o sistema eleitoral, para a reforma do sistema político e, portanto, estamos à vontade. Nós nunca mudámos de opinião. Várias vezes fizemos propostas para alterar a própria lei eleitoral e a reformar o sistema político. Então, toda a gente conhece aquilo que pensamos, está escrito nas moções que levámos ao Congresso, que foram aprovadas. Todos os portugueses sabem aquilo que nós pretendemos e aquilo que queremos em relação a estes temas. Quando o Partido Socialista consolidar a sua opinião, portanto, hoje o secretário-geral apresentou-me as propostas. O candidato a Primeiro-Ministro do Partido Socialista, António Costa, disse que não concordava. Portanto, só temos é que esperar, sempre temos que esperar e que havia um problema em relação aos partidos de esquerda. Portanto, vamos esperar pela consolidação destas questões internas. Nós queremos é um Partido Socialista forte, que nos ajude na governação e que ajude e que ao lado dos portugueses e não que tenha estas questões internas que não ajudam nem Portugal nem os portugueses.